Quero receber o meu querido João Amorim, tudo bom? João Amorim, olha, você me lembra samba, João Amorim? Olha! Você me lembra o Jair Amorim, grande compositor. Grande compositor. Grande compositor. E, de qualquer maneira, o samba está na nossa veia brasileira e agora no carnaval. Você gosta de samba? Tudo bom? Eu gosto. Tudo bem, Kondi. Bom dia para você, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Eu adoro samba, eu acho o samba uma das mais belas manifestações culturais brasileiras que a diáspora nos legou, né? E eu gosto muito de samba, eu gosto muito de carnaval, embora não seja um folião praticante. Não chego nem aos pés do nosso querido amigo Paulo Amarante, com certeza. Mas eu adoro carnaval, eu concordo com o Simas, mas acho que o carnaval é a síntese da mentalidade brasileira, é a rua, é o povo, é o democrático, enfim... É a leitura de Brasil, né? É a leitura de Brasil, é verdade, concordo plenamente. Samba de enredo, né? Você traça a história do Brasil só com o samba. Querido João Amorim, você está com o Picasso, Pablo Picasso de fundo, Guernica... Resolvi! Eu já sei por que você colocou de fundo, mas vamos começar falando de Guernica e do significado dessa pintura para o nosso tema. Eu adoro. Bom, primeiro eu aderi a onda da arte como plano de fundo, iniciada pela querida Maíra Goulart, nesse espaço, e por você. Eu acho Guernica fundamental, um marco, inclusive, na manifestação, na resistência contra o fascismo, contra a extrema-direita, contra o totalitarismo, sem contar que é uma manifestação de emoção máxima do Pablo Picasso, retratando a visão dele, do bombardeio e do genocídio em Guernica, que é o que está ocorrendo hoje em Gaza, e em outros lugares do mundo. Eu acho que, se o Pablo Picasso estivesse vivo hoje, pintasse Gaza, seria mais contundente ainda. Seria muito mais do que Guernica. E sem contar que Guernica, a cidade de Guernica, me emocionou muito no ano passado, já durante a... Fico emocionado só de lembrar, já durante o genocídio em curso em Gaza, onde marcaram um dia para soar as sirenes na cidade, da mesma forma que soaram as sirenes antiaéreas no dia do bombardeio, original em Guernica, em solidariedade ao povo palestino. Eu acho que nós estamos perdendo essa noção de humanidade, de que somos todos seres humanos. Nós estamos, como o Arbex muito bem disse, na fantástica live que vocês fizeram juntos no domingo, a gente está com uma crise de desumanidade extrema. Nós estamos perdendo cada vez mais a nossa humanidade diante desse genocídio, não só a céu aberto, mas ao vivo, nas telas dos celulares, das TVs, dos computadores. Somos todos cúmplices, não dá para escapar disso. Eu me sinto cúmplice, por mais que eu grite, mas olhar o assassinato diário de crianças, o morticínio, o genocídio, a brutalidade, todos os dias, não dá para não se sentir responsável por isso, pela humanidade. E é uma revisão em ampla e profunda escala, uma atualização em ampla e profunda escala ao que a Hannah Arendt classificava como a banalidade do mal. Ou seja, quem pratica o mal, quem pratica o genocídio, é o cidadão comum, é aquele cara medíocre, é o pai de família. E nós estamos normalizando isso, nós estamos normalizando o genocídio da juventude negra no Brasil, nós estamos banalizando os ataques à democracia, nós estamos banalizando os ataques às instituições, nós estamos banalizando o morticínio de crianças, a fome, enfim. Olha, Amorim, é tão importante começar com esse espírito, porque acho que a gente pode aproveitar para situar o momento que o Brasil está vivendo, porque, ao mesmo tempo que eu entro numa indignação, numa crise de identidade da espécie humana, não só subjetiva. Falar, mas o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Quero voltar como coelho depois. Enfim, mas o fato é que a gente vê iniciativas importantes deste governo no sentido e de todo o conjunto institucional, com todas as dores e senões, por exemplo, a Polícia Federal acossando uma família criminosa, criminosos, a gente vê o julgamento do 8 de janeiro, a gente vê tentativas, ainda que o Brasil seja a S.A.S. complexo. Você vê esse momento também na história brasileira, quer dizer, cheia de contradições, mas com fiapo de tentativa de restaurar a nossa humanidade? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que as iniciativas, algumas iniciativas do governo no sentido da reconstrução de instituições, no fortalecimento da democracia, da volta da democracia, são fundamentais e eu vejo, sim, essa tentativa de recuperação. Agora, me preocupa um pouco o distanciamento que existe ou que vem se materializando em alguns setores do governo, o distanciamento dos atos individuais de alguns setores isolados do governo com as palavras, e eu tenho certeza a vontade e a intenção do presidente Lula de tornar este seu terceiro mandato como a marca indelével do seu compromisso com a democracia e com os direitos humanos, que é uma tônica da sua trajetória, mas o que eu sinto é que, dessa vez, ele está mais enfurecido, com mais sangue nos olhos na defesa dos direitos humanos. Agora, me preocupa, e justamente falando disso, me preocupa um pouco, Conde, e me permitindo entrar nesse assunto, a decisão de órgãos do governo de declaradamente, assumidamente, manifestar que não vão conceder visto humanitário aos palestinos em Gaza. Há exemplo do que vem sendo feito desde 2008, diante das principais crises humanitárias. isso, eu quero crer que é uma posição de um setor, de um órgão do governo, e que arvorou para si, ou avocou para si essa decisão de adotar uma política de Estado e decidir uma política de Estado. Não acredito que isso... Porque isso vai... Isso contradiz uma série de declarações do presidente Lula, e contradiz a própria legislação brasileira e o costume brasileiro já há 16 anos de acolher as pessoas atingidas pelas principais crises humanitárias em curso. Deixa o meu querido João Amorim, deixa eu só contextualizar essa informação para o público e já devolvo para você. Então, nós temos essa notícia aqui de que o governo Lula decidiu que não dará autorização de residência ou visto temporário para fins de acolhido humanitário a palestinos da faixa de casa. Tem várias justificativas aqui, desde a complexidade, desde o caso traumático de acolher os afegãos que ficaram dois anos no aeroporto de Guarulhos. Enfim, e a possibilidade de que isso saísse do controle, vamos dizer assim, a justificativa. Agora, de fato, destoa do discurso global que o presidente Lula e o governo brasileiro estão fazendo em prol dos direitos humanos. Quais são as consequências disso? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Eu vou falar brevemente porque aí também dá tempo de a gente abordar outros temas. Bom, em primeiro lugar, todas essas justificativas listadas, tendo como fontes membros do governo e dos órgãos competentes, elas são pífias, desculpa, são justificativas patéticas. Óbvio, nós tivemos e estamos enfrentando, vimos enfrentando um descontrole e uma crise com relação à chegada dos afegãos. Isso é inegável, mas muito mais por conta da forma como a medida foi concedida e administrada no governo passado e que foi agora já renovada, mas com algumas alterações. então assim, você tem um volume de pessoas chegando do Afeganistão e você tem a cidade de Guarulhos com dificuldades para alocar essas pessoas ou para acolher essas pessoas. Isso esbarra numa questão ligada à interlocução e à troca de recursos, e à envia de recursos do governo federal para os governos municipais das cidades envolvidas, São Paulo, Guarulhos, etc. Sim, isso é um ponto. Agora, usar isso como forma de bloquear uma política que vem sendo adotada há 16 anos, desde 2008, que é o Brasil se posiciona, inclusive é uma obrigação constitucional, o Brasil se posiciona como princípio das suas relações internacionais, dentre outros, com a concessão de asilo político, ou seja, de acolhida, a legislação brasileira prevê como princípio da política migratória de Estado a acolhida humanitária, a concessão de refúgio, e o Brasil vem há 16 anos construindo essa tradição humanitária de acolher as pessoas provenientes das principais crises humanitárias em curso, vi de casos dos sírios, casos dos ucranianos, etc., e os afegãos, inclusive, um país que tem como base legal para definição de concessão de refúgio, de reconhecimento da condição de refugiado, dentre outras questões, a grave e generalizada violação de direitos humanos, ou seja, é inegável que nós estamos diante de um genocídio na faixa de Gaza, que aquelas pessoas estão submetidas ao morticínio, estão submetidas a graves e generalizadas violações de direitos humanos, tanto isso é verdade que o governo brasileiro já concedeu centenas no passado, antes do início dessa incursão militar, já concedeu vários reconhecimentos da condição de refugiados a palestinos, inclusive provenientes de Gaza. Então, eu acredito que quem deu essas declarações ou essas justificativas, primeiro, não sabe do que está falando tecnicamente, está despreparado tecnicamente, não conhece o tema, segundo, não conhece a história, e terceiro, não conhece as declarações públicas dadas pelo presidente Lula em relação ao que ocorre em Gaza. Perfeitamente. Gente, o João Amorim, ele é pesquisador especialista na área de refugiados, não é, João? Você... Sim, é uma das minhas áreas de atuação, sim. E eu acho que, realmente, o Brasil tem uma tradição importante de acolhimento. Deixa eu só fazer mais uma retificação, sutileza aqui, dessa questão. Quer dizer, o Brasil vai continuar dando visto para residir no Brasil para os brasileiros ou parentes de brasileiros que vierem de Gaza. Agora, não para palestinos que não têm... Então, isso é mais uma prova de que quem deu essas declarações não entende nada do assunto, não sabe. Primeiro, brasileiro, brasileiro, tenha nascido no Brasil e saído do Brasil no dia seguinte, Isso não precisa nem de lei. Não precisa de visto para nada. Não precisa de visto para nada. E essa declaração viola, dentre outras coisas, um direito também assente na legislação migratória brasileira e reconhecido internacionalmente, que é o direito à reunião familiar. A pressão maior que vem sendo exercida pelos palestinos que saíram de Gaza nos voos de resgate da FAB, palestinos mesmo que já tinham visto, já tinham condição de refugiado reconhecido no Brasil, ou já tinham se naturalizado, ou tinham filhos brasileiros e, portanto, a cidadania brasileira, que é o direito de reunião familiar. Quer dizer, então, que agora o Ministério da Justiça, os órgãos migratórios do Ministério da Justiça vão decidir que um refugiado palestino morando no Brasil não pode trazer a sua mãe como visto de reunião familiar? Quem no governo você acha que pode mexer um pouco com essa questão? O Silvio Almeida, os direitos humanos? Eu acho, eu acho que, e aí, o meu querido amigo, e há muitos anos, meu querido amigo Silvio Almeida, eu acho que essas declarações feitas por, porque as reportagens que eu li, pelo menos eu não tenho conhecimento da identificação de quem deu essas declarações e essas justificativas. Foi em off. Então, tudo bem. Tudo bem. E aí, eu também li a coluna da Mônica Berg e em alguns outros veículos. Só que aí é o seguinte, deu a declaração em off, mas isso vai repercutir no governo inteiro. Isso vai repercutir na imagem internacional do Brasil, então, alto lá. Então, eu acho que, primeiro, o Ministério da Justiça, em primeiro lugar, deve se explicar oficialmente, não em off, mas oficialmente, né, cada uma dessas justificativas. Ah, mas é difícil de administrar. Não, primeiro, ah, mas as pessoas vão vir aos milhões. Não, primeiro, porque é caro chegar ao Brasil. Nós não estamos falando de uma crise humanitária na fronteira brasileira como vem sendo a crise humanitária dos venezuelanos, tá? Nós estamos falando de uma região distante e que não é barato para chegar ao Brasil, tá? E isso, não estou diminuindo a importância do acolhimento, tá? Só estou dizendo que essa imagem de que há dois milhões de pessoas vão chegar às nossas portas, isso não é verdade. quem fala isso não sabe da coisa. Diga. Não, João, eu quero só acelerar para a gente não perder a oportunidade de falar de outros temas. Eu acho que você deixou claro aqui, quer dizer, e agora resta ao Levandóvis, que é o ministro da Justiça, né, já o primeiro desafio dele, dar uma coletiva e explicar isso que está acontecendo. Sim. e ao Ministério dos Direitos Humanos também, ao Silvio também, não explicação, mas uma manifestação porque isso afrontamente a política de direitos humanos brasileiros. Porque a gente tem visto nesse governo, às vezes, algumas informações desencontradas que depois eles têm de voltar atrás, né? Sim. Já aconteceu várias vezes. Várias vezes. O governo lançando alguma medida econômica e tudo mais, o assessor não sabia direito, falou, depois teve que voltar atrás. Pode ser o caso nessa questão também. Olha, deixa eu trazer comentários aqui. O Orlando Filho está dizendo algo ao público, está aqui comentando. Por favor, dê um like aqui na nossa transmissão, inscreva-se no nosso canal. Orlando Filho falando assim, alto lá, eu não sou cúmplice de nenhum genocídio, cúmplice à extrema-direita mundial, que negócio é esse? Orlando, tudo bem, eu entendo, mas digamos que você é da espécie humana, tá? Eu sou da espécie humana, o João Amorim é da espécie humana. Se chega um tribunal intergaláctico aqui e fala assim, olha, olha o que vocês estão fazendo, olha o que a sua espécie está fazendo aqui. A sua espécie. É, mas somos seres humanos, cara. E com todo respeito, argumentos do tipo, a culpa não é minha, eu votei no Aécio, não cola, somos todos seres humanos. Mas enfim, vamos fazer esse debate. Vitória, Crespo, sensação de desamparo total na Palestina. Mariana, eu acho que quem não se sente, assim, talvez a palavra não seja cúmplice, mas quem não se sente atingido por isso, na sua estrutura, precisa fazer uma reflexão. Precisa fazer alguma coisa. Precisa. sabe? Assim, responsabilidade é de todos nós. É, e detalhe, nós estamos falando da Palestina, né, porque isso está nos nossos olhos, mas isso não quer dizer que a gente não fale, não abra os olhos também para o genocídio da população jovem negra no Brasil. Claro, e anomanos. Para os indígenas, dos anomanos, etc. Até porque, sim, somos todos seres humanos. Eu acho que a gente precisa dar esse passo para começar, porque as pessoas simplesmente falam assim, não, não é comigo, isso aqui está... Está longe. O Palestino está morrendo, as crianças estão morrendo lá, não, a gente vai fazer um... Não vamos fazer pausa humanitária agora, como se... Sabe? Isso vai ter um custo moral para a humanidade. Já está tendo... É o que o Arbex falou. Sim. É um segundo para meia-noite. Se isso é permitido, o João... Nós podemos ser os próximos. Exato. Ah, não gostamos mais de carecas. Vamos bombardear os carecas, por exemplo. É isso. Mariana Galas, não vai conceder visto humanitário? Como assim? Pois é, estamos aqui cobrando o governo para dar uma explicação sobre isso. Deniz Tessuto, boa tarde, camaradas. Acho que está na hora do STF julgar ou eliminar o conceito de Daulira, que permitiu concorrer às eleições. Ele está condenado em segunda instância, portanto, não poderia concorrer. Bom, é gancho para falar do Lira, Olha, eu vou dizer para você, João Amorim, para o público aqui. Eu sempre soube que o Lira era uma figura para ser, assim, educado, complicada. Mas eu achava, até ontem, eu falava assim, não, isso está na política, faz parte, coronelismo, aquela coisa que a gente sabe que existe. Agora, o discurso que esse cidadão fez é qualquer coisa de inacreditável. Ele ameaçou o presidente Lula. E aí, Amorim, quero que você fale sobre isso. Eu acho que, primeiro, talvez um dos piores legados, se pode dizer-se assim, do regime bosocrático, foi os plenos poderes, ou a ampliação dos poderes do Centrão e de ser o comandante em chefe, Arthur Lira. O presidente... Olha, eu já vi discursos acalorados, já vi presidente da Câmara que era da oposição. Agora, um discurso como o de ontem, com ameaças diretas e veladas, com afirmação do tipo não interfiram na eleição da Câmara, o cargo é meu, Ele usou aquele verbo ainda assim, errará quem subestimará. É, errará. Parecia o velho do rio. Exato, pareceu o profeta. O cargo é meu, eu decido com as minhas regras, ou seja, veja, é no mínimo, no mínimo, supostamente, uma violação de vários dispositivos regimentais, constitucionais e legais. Em tese, obviamente, que eu estou dizendo. Agora, é inacreditável, eu disfarça a tez, o Brasil é um, como todos os países do mundo, pelo menos os democráticos, os que assentam na tripartição de poderes e no sistema de freios e contrapesos constitucionais do constitucionalismo moderno. O Brasil, como todos os países do mundo, é um país que o executivo programa o seu orçamento de despesas e submete ao Congresso, ao Parlamento, para apreciar e aprovar. Ou seja, como todos os países do mundo, o Brasil é um país em que o legislativo aprova a proposta de orçamento, proposta de orçamento do executivo. Mas é o único país do mundo em que o legislativo é que executa o orçamento, ou a maior parte do orçamento. E os papéis se inverteram, né? Totalmente. Totalmente. E aí você vê, olha, não estou gostando de como as coisas estão indo, vou virar a mesa, vou atacar, vou fazer, não sou carimbador, mas ninguém está dizendo que você é carimbador, para começar a história. Quem fala, quem se ressente de ser considerado carimbador no histórico de declarações, na verdade, é o Senado, porque a Câmara de Deputados manda ações ou propostas ou projetos de lei, principalmente medidas provisórias, na véspera do vencimento do prazo, e aí só resta ao Senado aprovar. Essa reclamação é antiga. Eu estou colocando aqui as imagens do discurso do Lira, um trechinho, não vou abrir o áudio, mas é só para vocês também perceberem o seguinte, ele está amargurado, ele está ressentido, olha a expressão dele, ele está ameaçando, ele não sorri em um momento, sabe? É uma coisa tão dura. Parece aquela pessoa coada, aquela pessoa coada, pressionada, não sei. Eu acho que o pessoal está dizendo aqui, o pessoal está dizendo aqui no bate-papo, que o tombo do Lira será gigante deste estar, e eu também estou achando isso. Agora, o que você acha que o governo, o presidente Lula, já chamou o Rodrigo Pacheco para conversar, evidente, ele não está chamando o Lira, ele está fazendo charme também, porque está vendo que o Lira está passando nos limites mesmo. O que você acha que o Lula, com a experiência dele, quais os caminhos possíveis para driblar um chantagista dessa magnitude? Olha, eu acho que a primeira coisa é a capacidade de negociação, a capacidade de articulação única que o presidente Lula tem. Eu acho que não só com o presidente Pacheco, mas o presidente Lula deveria, pelo menos, oficialmente, abertamente, convidar o presidente da Câmara para um encontro, para uma conversa, e aí se ele vai, se ele não vai, o problema é dele. Eu acho que a articulação política, e que, óbvio, nessa atual legislatura, se torna mais difícil pelo aumento do conservadorismo, da ala conservadora, da ala de extrema-direita, da ala, e das diversas bancadas dos múltiplos P's que você pode, dos múltiplos B's, aliás, que você... É, D's, né? E tal. O B foi um alto falho, desculpe. E eu acho que é muito difícil reverter isso agora, hoje, normativamente, mas eu acho que mostrar para a sociedade a potencialidade de dano que essas medidas das emendas parlamentares impositivas, o que antigamente se chamava de orçamento secreto, o que recentemente se chamava de orçamento secreto, até o Supremo dizer que é inconstitucional, já vem sendo feita, por exemplo, o veto, que pode ser que venha a ser derrubado, o veto à lei orçamentária, de 5,7 bilhões de reais, que foi do montante total dos 53 bilhões destinados a emendas parlamentares, ou seja, o Brasil é o único país do mundo em que o legislativo comanda quase 30% do orçamento disponível. Os Estados Unidos da América dispõem... O Congresso controla apenas 5% do orçamento em emendas destinadas. O Brasil? 28,7%, se eu não me engano, quase 30%. Dos 22 bilhões do orçamento disponíveis para o governo fazer investimentos e gastar, ou seja, nós temos no orçamento inteiro só 222 bilhões que são para gasto corrente, que não são de gasto obrigatório, que não são de despesas compulsórias. Desses 222 bilhões, 53 são destinados a emendas parlamentares, sejam emendas de bancada, sejam emendas individuais dos parlamentares. E o veto presidencial, o veto do presidente Lula, pegou 5,7 bilhões desse butim todo. Com a expectativa de que nas negociações que devem estar sendo feitas ou deveriam estar sendo feitas até a votação da derrubada ou não dos vetos, os parlamentares pudessem destinar esse montante vetado para obras do PAC, ou seja, beneficiando seus respectivos estados e municípios de toda forma, só que dentro da política de aceleração do crescimento e geração de emprego. Então, eu acho que essa estratégia, essa ação, ela visa, primeiro, aumentar o diálogo e a conscientização do parlamento de que, olha, a coisa não é bem assim. Essa ação que você diz o veto do presidente Lula. O veto com essa ligação de destinação dos recursos para obras do PAC, que vão repercutir no nível estadual e municipal também, que é o interesse, pelo menos, gritado ontem pelo Arthur Lira, afinal de contas, são os parlamentares que gastam sola de sapato andando nas cidadezinhas, não é? Nossa, me esgou de uma maneira constrangedora, eu estou bege. Bege, doido. com esse discurso do Arthur Lira. Meu querido João Amorim, agradecer demais você, chegamos ao fim do nosso papo, que é tão bom, né? Eu vou dar sequência, a gente vai continuar falando, Lira. Um segundinho só, eu queria deixar registrado meu apoio, minha solidariedade eternas e minha admiração ao padre Júlio Lancelotti. Hoje, a Câmara de São Paulo coloca em votação, se abre ou não a famigerada CPI que é destinada, o que tem como alvo o padre Júlio Lancelotti. Então, eu deixo registrado aqui meu amor, minha admiração, minha solidariedade, meu apoio ao padre Júlio Lancelotti. Todo apoio ao padre Júlio, que sempre é perseguido por esses extremistas, né? Mas ele vai, mais uma vez, como sempre, vai vencer essa parada. João Amorim, obrigado! Um beijo, Conde, obrigado, para nós.